Como eu tinha falado, essa é a música Brasil É um símbolo muito legal que eu lancei em julho Então, espero que você reflita nessa letra E é isso aí, música Brasil Vou assistindo aos meus caminhos, porque eu não perceço Não sabe o quanto eu peço, nem o que eu sou santo Mas a cada dia, o boi me vê, o boi me vê Já lhe pensou mais, destruindo seus alunos Plantando tantos espinhos, que não podes recuperar Assim zentando suas ruas, destruindo seus alunos Para a vida se pagar, para a vida se pagar Teu sorriso já não é o mais brilhante Pois foram esquecidos os teus filhos Passaram tão distante Teu sorriso já não é o mais brilhante Pois foram esquecidos os teus filhos Passaram tão distante Passaram tão distante Passaram tão distante Por favor, eu não é o mais brilhante Vocês foram esquecidos os teus filhos Passaram tão distante Passaram tão distante O presente é bom no sangue Teu sorriso já não é o mais valente Pois estão matando os teus filhos O presente é bom no sangue O presente é bom no sangue Lê, 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 lê O dinheiro é tudo Que o homem quer Morriga pelo vento E de uma mulher O dinheiro é tudo Que o homem quer Vale mais que o vento E de uma mulher O dinheiro é tudo Que o homem quer Não ligar pro vento Índio ou mulher O dinheiro é tudo Que o homem quer Vale mais que o branco Preto ou qualquer Onde e da mulher Abe Que o homem quer Que o homem quer O homem quer Obrigado.